Fala galera do YouTube Beleza e no canal Tinho Gamer Galera, a partir da missão, os três tripulantes Tripulantes? O que? Eu acho que é bom conquistar todo o outro Os postos avançados A viagem rápida ajuda bastante Tudo visto das armas Ué, os que não tem? Por que não tem não Agora, com essa bolsa, vamos cuidar dos capitães O que você está? Você está aqui? Você está aqui? Vamos lá 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 E aí Você sabe o que eu preciso? Eu preciso um avanço Nada 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 Eu encontrei uma nota. Eles estão se encontrando em alguns dias. Aparentemente, isso é importante. Então a carta de registro vai estar na reunião. Eu estou feliz de novo. No entanto, há algo que eu preciso fixar para Hoyt. Quer que venha para a corrida? Claro. Fundo Bar, me encontre no campo de drogas. Eu tenho uma situação para desfuse. Eu sou a galera, encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou dá um like e até a próxima.